Olá, esse é o Cuco Alemão Carrossel Eletrônico, isto é a pilha. Ele é todo em madeira, exceto os pesos, que são fictícios, né? Ele é um modelo sete folhas, três pássaros. Ele toca doze melodias folclóricas alemãs. Cada hora é uma melodia diferente. O Cuco só canta nas horas cheias, né? Todo Cuco Eletrônico só canta na hora cheia. Vou demonstrar para vocês aqui. O Cuco Eletrônico só canta nas horas cheias, né? O Cuco Eletrônico só canta nas horas cheias, né? Eletrônico só canta nas horas cheias, né? O Cuco Eletrônico. O Cuco Eletrônico só canta nas horas cheias, né? Tchau, tchau. O Coco tem um dispositivo de silenciador noturno automaticamente, que quando você apagar a luz do ambiente ele não toca. Também tem ajuste de volume caso você queira baixar o som, também a opção de desligar a música.